Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 21 de junho, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que trata sobre a taxa de licenciamento para execução de obras e instalações particulares, esse projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Os vereadores também aprovaram o projeto que denomina de Vinícius Montardo Rosado o Ginásio B do Centro Desportivo Municipal. Também nessa sessão foi conhecido mais um vereador mirim, se trata na realidade de uma vereadora mirim, Stephanie Pereira da Silva, de 15 anos e estudante do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Luiz Vitor Sartori utilizou a tribuna para reivindicar melhores condições para a comunidade escolar. Na sessão do dia 23 de junho, os parlamentares aprovaram cinco projetos de lei. São eles projeto de lei substitutivo que dispõe sobre obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes para pelo menos um funcionário de escolas e creches instaladas no município. O segundo projeto é um projeto de lei complementar que institui o projeto setorial 18.a.1 na zona urbana 18.a no município de Santa Maria. O terceiro projeto de lei dispõe sobre a instituição do programa bem-estar animal nas escolas da rede municipal de ensino do município. O quarto projeto de lei institui e insere no calendário oficial de eventos do município os jogos escolares de Santa Maria. E o quinto projeto inclui no calendário de eventos oficiais do município a semana da Constituição cidadã. Na mesma sessão parlamentar, os vereadores aprovaram a constituição de duas comissões especiais. A primeira é para analisar as normas vigentes para a implementação do serviço de transporte motorizado privado individual e remunerado de passageiros por aplicativos aqui no município de Santa Maria. Integram essa comissão os vereadores vereadores Alexandre Vargas, Pablo Pacheco e Givago Ribeiro. A segunda é para acompanhar as políticas públicas de garantia dos direitos da pessoa idosa no município de Santa Maria. Os vereadores que integram essa comissão especial são a vereadora Roberta Leitão, Lorena dos Santos e Rúdios Rodrigues. Os parlamentares também autorizaram a formação da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa. Um vereador por bancada partidária pode participar dessa frente parlamentar. No dia 20 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria sediou reunião pública para tratar sobre o impacto regional dos cortes no orçamento da Universidade Federal de Santa Maria. A plenária foi promovida pela sessão sindical dos docentes da UFSM e teve a participação de vereadores, deputados, entidades classistas, professores, alunos e comunidade em geral. Já no dia 22 de junho, a Câmara de Vereadores sediou audiência pública para debater a atenção integral às vítimas da Covid-19. A atividade foi promovida pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional e pela Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Covid-19, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e realizada em formato híbrido. Vereadores, deputados, conselheiros e demais representantes de entidades ligadas ao tema participaram da atividade. Siga acompanhando as demais atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do site da Câmara, das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Within a Câmara, aЭntizada cã na Câmara, a tua redarin. Tu não nasceu! Obrigado.